Nesse sentido, eu trago para vocês, e isso também eu coloco, né, enquanto um dos textos bem interessantes, e teóricos bem interessantes, que vão me fazer pensar e repensar as teorias pós-críticas, que é o Tomás Tadeu. O Tomás Tadeu, ele tem uma gama de livros, né, tem livros bem interessantes e que são bem fáceis de leitura, né, então, que vai fazer com que a gente pense, né, poxa, como que eu posso ressignificar a minha metodologia de trabalho, como é que eu posso ressignificar a minha prática pedagógica, como que eu posso perceber o multiculturalismo, né, a identidade, a diferença, tanto a minha construção como a construção do outro. Então, o Tomás Tadeu, ele vai fazer, né, ele é um dos teóricos pós-críticos que vai trazer para o campo da academia essas novas reflexões. Então, eu trago para vocês alguns livros, né, somente a título mesmo de informação e se vocês que tiverem interesses, interesse em estudá-lo, né, mais a fundo, eu indico para vocês esses dois textos, esses dois livros, né, documentos de identidade, uma introdução à teoria do currículo, né, que ele vai fazer essa relação de identidade e currículo da formação profissional, da formação inicial, da construção do ser educador, né, e quem são os sujeitos da educação brasileira, quem são os sujeitos da escola pública brasileira, né, e vai fazer essa relação com a perspectiva do currículo, é um livro bem pequeno, é um livro que talvez não chegue sem página, mas é um livro introdutório, né, é um dos primeiros livros que ele traz para a gente e que seria interessante vocês também terem acesso, né. E o livro que a gente está trabalhando agora, né, tem um capítulo desse livro que está sendo colocado lá, que está sendo colocado como material complementar, que é a identidade e diferença, né, estudos culturais. O que significa dizer identidade, né, como é construção de identidade, será que existe uma identidade única ou essa identidade, ela é imutável, ou ela é mutável, perdão, né, será que existe uma identidade ou são várias identidades sendo construídas, né, em que momento essa identidade, a minha identidade, ela cruza com a identidade do outro, né, ela se identifica, ela se posiciona, né, e aí vem a perspectiva da coletividade, né, aí vem a questão dos movimentos sociais, né, como que os movimentos sociais pensam a educação brasileira, né, e aí como que esses movimentos sociais, eles constroem o seu próprio currículo, né, como é que eles constroem uma educação não formal. Então é isso que ele vai trazer para a gente, né, e é um livro bem interessante, que ele estuda, trabalha junto com o Sturge Halls, que é um outro teórico também da área da identidade, né, da questão identitária, antropólogo, né, e que vai fazer também uma relação nos estudos culturais. Então é bem interessante, e eu trago para vocês como um referencial mesmo de texto, né, de livro, para vocês poderem estar aprofundando o conteúdo. Bom, e aí pensar o currículo multiculturalista e a questão de corracial com enfoque na diversidade escolar. E eu trago para vocês uma imagem, né, e seria interessante a gente perceber essa imagem e entender, né, Nós temos aí o professor, né, o único professor, com uma diversidade, né, uma diversidade de sujeitos. Quem são os sujeitos da escola, né, quem são esses sujeitos? Em que momento esses sujeitos, esses sujeitos, eles possuem vez e voz, né, em que momento eles conseguem se encontrar no livro didático, consegue se encontrar, né, na metodologia do professor, consegue se encontrar, né, nas relações sociais que estão ali sendo construídas, na relação professor-aluno, aluno-aluno, em que momento os conflitos sociais, eles acabam entrando na escola, conflito familiar, o conflito, os preconceitos, né, os preconceitos que estão aí por detrás. Então, assim, quando a gente pensa o currículo multiculturalista e a questão ético-racial e a diversidade escolar, né, a gente pensa nessas categorias não isoladas, né, quando a gente pensa o multiculturalismo, a gente não consegue perceber, pensar o multiculturalismo sem pensar a questão ético-racial, sem pensar a questão da diversidade, a inclusão e a exclusão, o preconceito, né, e ao mesmo tempo pensar o currículo nessa gama de categorias, nessa gama de relações. Então, essa imagem é uma imagem que, ao meu ver, ela acaba aguçando, né, acaba aguçando diferentes visões, né, uma delas é de que, em que momento o professor, né, a figura do professor, ele é central, e em que momento a figura do professor, ele é a figura do mediador, né, em que momento os alunos são ativos do processo de ensino e aprendizagem, e em que momento os alunos são aqueles que vão, vão ser aqueles que vão receber o conhecimento, né, mas não somente receber o conhecimento, mas ressignificar esse conhecimento, levar para a prática, levar para o seu cotidiano, né, e aí são várias outras questões que a gente pode estar percebendo aí nessa imagem. Bom, o currículo multiculturalista e a questão racial, nós temos aí, né, em foco na diversidade, e aí a gente vai pensar um pouquinho no planejamento curricular, né, quando a gente pensa no planejamento curricular, a gente precisa envolver aí a formação de professores, em que momento, né, na nossa trajetória acadêmica, nessa formação inicial, o multiculturalismo, a diversidade, ela adentra no nosso currículo, né, no currículo da graduação, né, no currículo das licenciaturas, será que eu consigo perceber a questão do multiculturalismo e a questão da diversidade no meu currículo do curso de química, em que momento eu consigo transitar por autores, por teóricos que vão problematizar a diversidade escolar, né, na minha área de química? Pensando bem, né, e isso é algo que eu trago para vocês, que vocês não estão sendo formados, né, somente para dar aula, né, não é somente para ministrar o curso, uma disciplina de química, né, mas sim também para perceber, né, para perceber que existem sujeitos ali no processo, né, e esses sujeitos precisam perceber, se perceber no campo da química, né, se perceber no campo da pedagogia, no campo da história, né, se perceber nessa relação. Então, por isso que o planejamento curricular, ele precisa passar pela uma formação dos professores inicial, que é essa formação que nós estamos aqui adentrando, né, e também a formação continuada, né, em que momento eu vou me capacitar, eu vou precisar me capacitar em uma determinada área, essa determinada área que eu vou me capacitar, ele vai envolver também a questão multiculturalista, a questão da diversidade, né, Então, são questões que a gente precisa também estar pensando. O desenvolvimento de materiais apropriados, quando a gente pensa a questão de multiculturalismo, a diversidade, é perceber, será que o meu livro didático, ele traz a diversidade? Será que eu consigo falar sobre os protagonistas, né, da formação social brasileira, todos eles? É, um exemplo, falar sobre os zumbis dos palmares, Dandara, Aquatune, falar sobre, para além daquilo que já sendo posto, né, além de falar sobre a princesa Isabel, mas falar também dos protagonistas mesmo, né, que antes eram silenciados, mas hoje não são mais silenciados, né, será que eu consigo falar sobre a história da África, sobre a questão em África, né, Será que eu consigo falar sobre identidade indígena, formação quilombola, né, falar sobre a escola pública de uma maneira em geral? Será que o meu livro didático, ela vai trazer essa diversidade de linguagem, né, culturas, de uma maneira em geral? Será que eu consigo? Então, passa também pelo planejamento do currículo. Nós temos um currículo formado, a gente precisa trabalhar o conteúdo, mas para além desse conteúdo, né, trabalhar ao longo do ano letivo, projetos, né, na área da química, na área da matemática, na área da física, né, então é essa, é essa x a questão que passa o planejamento curricular, né, você pensar para além do conteúdo, você pensar para além do conteúdo e pensar também quem são os sujeitos que estão no processo, né, e o que eles querem, qual o feedback que eles estão me dando, e isso é interessante porque quando a gente trabalha um planejamento educacional, a gente pensa que esse planejamento educacional, ele não vai passar por modificações, mas lendo engana, ele passa por modificações a partir do momento que eu percebo o feedback dos meus alunos, que eu percebo o feedback da escola, né, então é isso que vai nos propiciar aí um repensar sobre o currículo, né, e aí nós percebemos, nós acabamos fazendo essa relação cultura, diferença, educação e currículo, como algo que é um ciclo, né, é algo que não vai se distanciar uma coisa da outra, né, currículo puxa cultura, que puxa diferença, que puxa educação, educação que puxa currículo, puxa cultura, que a gente não sabe, né, a gente percebe essa relação, esse ciclo, né, e a gente sabe que esse ciclo, ele vai ser sempre, ele vai sempre estar se girando, né, ele vai sempre estar se comunicando entre si, né, Então, é essa relação que as teorias pós-críticas vai fazer, vai trazer, né, não tem como trabalhar cultura isoladamente de currículo, não tem como trabalhar com educação isoladamente das diferenças, né, são categorias que elas vão se relacionar. E também a relação, né, das teorias pós-coloniais, pós-críticas, né. E pensar agora, né, bem brevemente, o currículo de saberes profissionais e a prática escolar. O docente, né, pensar que o docente é aquele que precisa conhecer e construir seu próprio espaço pedagógico de trabalho, apoiando-se em uma visão de mundo, de homem e de sociedade, né, pensar que o professor, o docente não é somente aquele que vai exercer a profissão, né, não é somente aquele que vai cumprir essa carga horária, né, de 40 horas, de 60 horas, não vai ser somente esse professor, mas é um professor que ele vai construir a sua própria visão de mundo, né, ele vai construir a sua própria identidade e vai perceber que essa construção, ela vai junto, na mesma mão, né, do espaço pedagógico, do seu trabalho pedagógico, né. E que o caráter do professor está além das paredes da escola, das abordagens técnicas e metodológicas das práticas educativas. E exige saberes amplos que estão além do saber ensinar. E aí vem o saber, né, o saber fazer, o saber ensinar, né, que são saberes que vão sendo construídos a partir da sua prática docente, né, a partir da sua relação professor-aluno, aluno-aluno. E os saberes dos professores trazem consigo as marcas do seu objeto de trabalho, ou seja, os seres humanos e as práticas educacionais. Os saberes dos professores vão trazer essa marca, que é a marca do objeto-chave de estudo, né, são os saberes e fazeres, as experiências, as vivências, as práticas, né, as práticas escolares, os ensinos, a perspectiva do ensino e aprendizagem, né, que no campo da pedagogia, no campo da pedagogia, são categorias que elas não vão se dissociar, né, ensino e aprendizagem, significativos, quando a gente traz a palavra significativo, o que está por detrás significativo, né, significativo para quem? Para o aluno, para o professor, significativo para o sistema educacional, ou significativo para a vivência, né, para a vida daquele aluno. Então, são questões que a gente precisa também estar pontuando, né. Bom, essa foi a nossa aula, tá, na unidade 2. Eu convido vocês a estudarem, né, um pouco mais, sobretudo os textos, né, terem mesmo essa visão, né, de pesquisa, né, de Tomás Tadeu, dos textos de Tomás Tadeu, são textos muito interessantes, muito relevantes, e que casam muito bem com a nossa pesquisa, com o nosso foco de estudo, né. Dizer para vocês que na unidade 3, né, nós estaremos de volta, já falando um pouco, né, o currículo como questão de identidade, poder e saber, tá, e aí a gente vai voltar novamente às questões das teorias críticas. Falar sobre os aspectos legais do currículo na educação básica, né, como que o currículo, ele adentra a história da educação brasileira, e como que ele se fixa enquanto legislação, né, e fazer também essa relação dos estudos sobre o currículo com o ensino da química, né, e eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês a reflexão, essa reflexão da relação do currículo e a formação inicial de vocês, tá bom? Então, vamos lá, eu desejo a vocês bons estudos, tá, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto